Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, é um seguinte, vou gravar para vocês mais um dia-a-dia com a Amanda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu estou gravando, né? E é um seguinte, vou mostrar para vocês o meu dia-a-dia, o nosso dia-a-dia das crianças, né? Então, a Eloazinha, a Nath tá aqui. Cadê a Eloá? Eloá? Puxa, eu pensava que ela tava aqui, gente. Não ligue pela bagunça. Eloá? Eloá, cadê tu? Oi, Eloá. Fala aqui com o pessoal, mãe cá. Meu Deusinho. Então, minha filha tava onde? Papai. Tá com o papai? Aí, a gente, né, Eloá? Cuidado, mãe. Aí, pessoal, já que eu tô gravando para vocês, deixa eu mostrar aqui. Eloá, as meninas ainda não viram, ó. Deixa eu mostrar aqui. É essa fantasia. Ela, tu viu essa fantasia de Léo? Você viu? Hein? Não. Então, vamos abrir aqui para o pessoal, para o pessoal e você ver. Ai, gente, meu ar, para mim dormir. É, o ar dela. Essa é a fantasia que a gente vai fazer o bolinho. Ai, gente, a fotinha. Mas é de menina, tá? Ele é um menino. Ele é um menininho, Léo, né? Eu queria tanto uma menina. Aqui, pessoal, é uma fantasia do bolo de cinco meses de Léo, do meu afilhado. Cinco meses. Quantos meses? Que é da Dinda. Meu, é que é da tua Dinda, né? Também? Sim. Deixa eu abrir aqui, ó. Meu Deus, que difícil. Cuidado, aqui tem arame, tá? Aqui tem morelas. Olha só, me furou aqui, ó, um arame. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu tentar aqui abrir, vou mostrar para vocês. Aí, eu vou gravar um vídeo do bolinho para vocês também, de novo. Já? Cuidado, mas aqui, ó. Aqui fora. Esperar assim. Conseguiu? Ui, toitada. Mamãe, pode abrir? Pode, só para você ver. E o pessoal também. Não tem problema, não. Quem adivinha qual é? Qual que tu acha que fantasia é essa? Eu achei muito fácil. Do Hulk. Eu não acredito que o bolo de Léo vai ser do Hulk. Sim. Óbvio. Não acredito, pessoal. Vem mais outro. Vem mais outro saco. Vai, mãe. Olha o cheiro, que cheiroso. Será que estou aqui no cheiro? Cara, caiu um papelzinho. Ai, pega aí, mãe. Cheiro. Que bom. Olha, gente. Olha, gente, que lindo. Vem mais uma máscara, Léo. Chega, mãe. Deixa, mãe. Pegar. Peguei. Pegou? Essa aqui é o quê? Também papel cheiro. É, é. É, aqui só algumas coisinhas. Isso vai ficar muito engraçado. Depois. Vamos colocar para fazer um susto, hein, papai? Agora não. Vem aqui. Vem a roupinha dele. Ai, gente, é muito cheiro. Muito cheiroso. Muito forte. É. Meu Deus. Meu Deus. Está errado, mas sai atrás. Sai. Quase, está indo. Ela. Ela quase dá indo. Ó, pouquinho dá indo. E a máscara ainda aí? E olha só a máscarazinha. Ah, a máscara dá indo perfeitamente. Deixa eu pegar aqui. Agora vamos usar para dar mais um susto. Ó, aí aqui vai ser... Essa fantasia do Hulk, ó. É a que a gente comprou para o bolo de cinco meses. E a gente vai ficar muito engraçado para usar a máscara. Pois é, bolo de cinco meses do Léo. Vamos procurar a Sarah e mostrar? Bora? Vai, vai. Vamos botar a máscara para fazer um susto do papai. Tcharam! Vamos mostrar. Vamos fazer um susto do papai. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo ver nada. Deixa eu ligar. Olha como eu fiquei. E aí? Banguela. Hulk e Banguela, né? Vamos lá, mestre. Vamos fazer um susto do papai. Olha lá. Ó, gente. Que bom que dá para ver, né? Que bom. Que eu não posso ir ver. Ai, pera aí, gente. Deixa eu... Não. Vem ver. Vem, Nath. Vamos fazer. Um, dois, três. Corre e falou. Você é um Hulk? Você mirou o Hulk? Você mirou o Hulk? Eu acho o Hulk, ela... A fantasia violenta. A fantasia violenta. É isso. Vai por lá. O Hulk, vai por lá. Olha, olha. Vamos procurar o Hulk. Vamos procurar o Hulk. Um, 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 um. Tchau. Vamos tirar e vamos procurar a Sarah agora, né? Bora lá? Vai. Bora? Bora. Vamos lá. Ela está lá embaixo. Eu acho que ela não está. Vamos ver aqui no quarto. Vamos ver. Nesse quarto direito. A Sara ia dar um remédio Oxi, cadê os bebês? Oxi, olha a falta que ela deixa E cadê as bonecas dela, né? Vamos ver lá embaixo Olha, a boneca dela As outras bonecas estão aqui As pequenas Aí voltou, aquela aqui É mesmo, a grandona, né? É mesmo, pessoal Os bebês dela estão aqui Agora, a que eu não estou vendo Também É a que parece com Sara, né, Lohar? A grandona A minha Não, ali são as pequenininhas Então vamos procurar ela lá embaixo Bora, vamos procurar ela lá embaixo Chegamos aqui embaixo A gente pensava que ela estava aqui assistindo Mas não está, né, Lohar? Deixa eu ver ali Também não está Sentado no sofá Bora ver na cozinha Será que ela está na cozinha? Pode Sara Sara Oxi, também não está Na cozinha Vamos ver um negócio de água Tem um negócio de água Que a gente pede Bebedou? É, bebedou Oxi, também não está Sara Não está Vamos ver lá fora Lá na varanda Pessoal Vamos saber que Sara está Vamos procurar ela aqui Para a gente mostrar Né, sua fantasia Vamos ver que está aqui na varanda Mas estava vendo Um silêncio tão grande Ela está na rede Estou vendo Ela está assim Gordinho Oxi, olha só Era para a Sara estar aqui Né, era eu Não Era para a Sara estar aqui Não está, né? Sara Sara Cadê você? É você, Sara Oxi Ai, Ló Olha só Vem cá Eu estou vendo ali Tipo uma pessoa na rede Ló Você também está vendo? Eu estou vendo Eu acho que ela está se escondendo Espera, mãe Eu acho que ela está se escondendo da gente Né? Estou achando também ali Muito estranho Por isso que ela está escondida Vamos bem devagarzinho E fazer um susto nela Bora Vem, vem cá Desse ladinho aqui Olha Para não se molhar Aqui está Está agora As plantas Vamos devagarzinho Ela está ali Na rede Três Quatro Você vai comigo, tá? Tá, vai Vamos 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 Quer dizer que não é a Sara É a boneca Que parece com a Sara Está aqui na rede Gente, o que é que essa boneca está fazendo aqui? O que é que ela está fazendo aqui na rede? Não estou entendendo mais nada Poxa Gente, olha só A boneca aqui sozinha na rede Ai meu Deus, não estou acreditando E cadê a Sara? Será que a Sara agora é uma boneca? Não tem condições, não Meu Deus Meu Deus Olha só Não, não, não Vamos procurar Sarinha Sara, você vai estar no banheiro Sara Que brincadeira chata foi aquela Olha Vamos ver aqui Sara Gente, cadê Sara? Sara Sara Sara, já está boa a brincadeira Você botou a boneca ali Só para nos Pegar Não foi? Chega, mãe Vamos procurar a Sara agora Para saber onde é que ela está E porque colocou aquela boneca na rede, né? É só para as cruxinhas Mãe Mãe Oxi E agora? Aí não está Não está Vamos aqui Será que está lá em cima, gente? Mas a gente já foi Ela não está Meu Deus Hã? Quando você quer ficar na fora? Eu quero as coisas Eu acho que não Vamos lá Vou dar a cachorra Aí dá, tia Vai estar lá fora Também não está aqui, Lola Vai para a lavana Se você quer sair Olha, não está aqui, não Se tivesse, vai faltar Só vem os meninos Fazendo guerra Vamos, vamos Sai Sai, cachorro Sara Sara Você está aonde? Oxi Vocês viram? Está aonde, mãe? Mas está no banheiro Não consigo A gente não viu Tu está aonde? Mãe Mãe Ela pode ser que está no banheiro Da cozinha Da cozinha? Vamos ver A gente não viu ainda Bora lá Bora lá Corre Olha, acho que ela está ali mesmo Sai, Nátia Nátia só vai apertar a gente, né? Vai, mãe Bora, bora Mãe Mãe Sara Abre, mãe A porta Sara O que você estava fazendo aqui? Ai, minha Ai, minha Ai, minha O que minha filha estava fazendo aqui? E olha só Foi você que colocou aquela boneca lá na rede? Sara, tem certeza, Sara? Tenho A gente pensava que era você na rede Tá lá, boneca Vamos lá ver Bora Vamos lá ver Bora lá Vamos lá, Eloá Mostrar onde é que essa boneca está Não está mais É o que? A boneca Sara, cadê a boneca que estava aqui, Sara? Não está com isso Eu estou com as minhas filhas Bora lá Gente, Eloá Você está entendendo isso? A gente não viu a boneca aqui, não foi? Sim Ainda bem que eu gravei aqui, não foi, pessoal? Porque a boneca estava aqui, sim Mas, Sara, não pode ser Na hora de postar o vídeo, Sara vai ver Pois é Vai estar na rede sozinha Muito bem Porque a boneca não está aqui Você deixou lá no quarto, foi? Não, a boneca estava lá no meu quarto Aí eu fui esconder Aí vocês estavam falando Que a minha boneca estava aqui E se ela está lá em cima Vixe, Eloá Sara, está sim Porque você estava escondida e porque você não viu Vixe, Eloá Pois a boneca estava aqui, não foi, pessoal? Vixe Pessoal, vocês viram aí agora Que a boneca não estava na rede O que você acha, Eloá? Muito estranho, né? Eu acho que foi o papai que está trolando a gente Será que foi o papai que está trolando a gente hoje, hein? Pode ser Porque a gente viu a boneca lá na rede, não foi, Eloá? A gente até gravou para vocês Vocês viram aí também a boneca na rede, não foi? E agora a gente achamos Sara E quando formos mostrar a boneca para a Sara Não está mais a boneca, simplesmente, né? Eu acho que ela... Olha só Olha só, gente Gente, não é assim Pode ser que ela pareça só com a gente Será, Eloá? Pode ser que ela pareça só com a gente Não pareça com Sara Ai, que coisa estranha, né? Mas, pessoal, deixa aqui bastante like, né, Eloá? Deixa aqui bastante like E se inscreve aqui no meu canal Me segue lá no Instagram Dia a dia com a... Amanda Me segue lá no Instagram dia a dia com a Amanda E um beijo e Deus abençoe Gente, será que ela está ali? Porque ela entrou na rede e saiu Para a Sara não ver Meu Deus, não pode acontecer isso mais Dá beijo para o pessoal Tchau Tchau